O mundo, agora no Brasil. Live CNN. Apoio Cielo. Informação e tecnologia para impulsionar o seu negócio. Olá, muito bom dia. Estamos ao vivo. Seguimos aqui com a programação da CNN Brasil. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, dia 30 de março. Pela primeira vez estamos juntos aqui, né Diego? Juntos. Antes a tela nos dividia, Rio e São Paulo. Agora estamos juntos aqui no estúdio. Se por acaso você ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Elisa Weck. Eu sou o Diego Sars, do Rio de Janeiro, fazendo a ponte aérea aqui hoje com você, Elisa. Vamos lá então. Começando o live, a gente tem já alguns destaques. Começou mais uma semana, uma notícia importante. O Comitê Olímpico Internacional confirmou a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Olimpíada vai ser do dia 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem. Isso mesmo. Como ela foi adiada esse ano, por causa aí da doença e tudo que a gente tem noticiado. Foi confirmado então que em 2021 vai ter o jogo, né, que reúne aí gente do mundo inteiro. Havia uma grande expectativa, né, porque houve o adiamento, os atletas estavam muito preocupados em relação à preparação, muitos deles tiveram que parar os treinamentos. Houve então o adiamento e agora a confirmação da nova data que já dá uma perspectiva pra eles, né. Sim, pelo menos pra se planejar aí em relação aos treinos, né. Daqui a pouco a gente vai trazer esse assunto e repercutir também aí com os atletas pra vocês. Pois é, no Brasil já são mais de 4 mil casos confirmados do novo coronavírus. O Ministério da Saúde conta 136 mortes por causa da doença. A gente sempre explica que esse número não segue ali o compasso das secretarias estaduais, que vão divulgando os balanços pouco a pouco. E no fim da tarde o Ministério da Saúde divulga o balanço completo, né. São 140 mortes de acordo com as secretarias estaduais. A última delas foi confirmada hoje, agora há pouco, no início da manhã, foi no Rio Grande do Sul. Muito bem, temos muitas notícias, notícias de Brasília, do Rio de Janeiro, os nossos correspondentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então fique com a gente, que o live tá começando. Bora nessa. Muito bem, já estamos no ar, é isso? A gente tá aqui se adaptando, né. E estão, conhecendo a casa, né. Tem algo diferente acontecendo aqui, né, Diego. O pessoal deve estar aí assistindo. O negócio já agora se assustou, né. E pensando, onde estão Mari Palma e Felipe Ciani? Por que é que eles não estão aqui com a gente? Temos de explicar isso. Pois é. Mas vamos chamar alguém pra explicar com a gente também? Por favor, onde é que você anda, Felipe Ciani? Cadê você pra explicar para o público, as pessoas que adoram vocês, onde é que vocês estão? Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Essa casa é nossa, agora de vocês também. Um prazer gigantesco deixar o Comandos do Live em mãos tão boas quanto as de vocês. A gente tá em casa, de quarentena. Infelizmente, a Mari começou a ter alguns sintomas do Covid-19 na última semana. Ela teve febre em algumas noites, mas nada muito grave, nada muito sério. A gente não deu muita atenção e não teve absolutamente nenhum outro sintoma. Nenhum dos sintomas que a gente vive, falando aí no live, né. Só que aí o que aconteceu? Um belo dia, a gente estava se preparando pra jantar e tal. Ela tomou um banho e na hora que ela foi passar o desodorante, ela falou... Nossa, não lembrava que esse desodorante era sem perfume. E aí eu achei estranho, cheguei perto e o desodorante tinha cheiro. E ela não estava sentindo absolutamente cheiro nenhum. E aí a gente foi comer. No momento em que ela estava comendo, ela também não sentiu gosto nenhum. E aí a Mari tem um primo dela, o doutor Cauí Martinez, que é médico dos palestras clínicas. A gente conversou com ele e ele falou... Esses são sintomas que estão sendo estudados em pacientes mais jovens de casos positivos do corona, do Covid-19. A gente ficou um pouco preocupado, um pouco assustado. A gente associou junto à febre e a esses sintomas que eram muito, muito, muito estranhos. A gente foi ao hospital. A gente acabou precisando ir ao hospital diante disso. A gente acabou ficando um pouco assustado. E aí a gente fez uma série de exames, tanto eu quanto ela. E ela teve um pequeno comprometimento do pulmão, coisa pouca. Mas esse era o suficiente para que o médico fechasse o diagnóstico do coronavírus. O médico explicou para a gente que o protocolo naquele momento era só fazer os testes, de fato, nos pacientes que eram pacientes mais graves. Ou seja, a gente ainda não fez o teste realmente para ter ali 100% de certeza. Mas também, segundo as palavras do médico que atendeu a gente naquele momento, praticamente certeza que a Mari é positiva do Covid-19. E que eu provavelmente também sou, mas estou assintomático. Eu também fiz todos os exames. Os meus exames não acusaram nada naquele momento. Mas a gente acabou tendo a orientação de ficar em quarentena, de ficar em casa. E estamos aguardando outras orientações médicas. Estamos sendo acompanhados, estamos quietinhos. E estamos aqui, de coração apertado, para ter que sair do live nesse momento. Mas pelo menos a gente sabe que está muito bem comandado nesse momento. Nosso único receio é ninguém sentir nossa falta e a gente não voltar mais. Jamais. Nunca, nunca aconteceria. Esse aqui é o jornal que tem o DNA de vocês. A gente estava até comentando aqui, Ciane, que é uma espécie de um filho recém-nascido. Que de repente você tem de compartilhar com outras pessoas por terem de se ausentar. Lógico que a gente compreende o motivo. Mas é essa sensação, evidentemente, que você deve estar agora, né? A gente até comentou, né? A gente estava se falando para uma mensagem. Bati um papo ontem com o Diego também. A gente estava conversando muito sobre isso, né? Duas semanas de live no ar. A gente estava conseguindo, vinha conseguindo resultados excelentes com o programa. A gente estava muito feliz, muito trabalho. A gente está num momento muito bom, né? Num momento de começo de projeto. É isso mesmo. É um filho recém-nascido. Mas a gente sabe que a escolinha que a gente está deixando esse filho é muito responsável, muito competente e que vai dar tudo certo. E a gente segue acompanhando daqui de longe, né? Mesmo aqui em casa eu estou com meu tablet aqui, estou com tudo que eu preciso estar, que eu normalmente sempre estou. Aqui os gráficos da Johns Hopkins, da Organização Mundial da Saúde, acompanhando as notícias. E, enfim, ajudando, mesmo que remotamente, a dar continuidade a esse live aí. É isso, meu amigo. Tranquilizando todo mundo que adora você, adora a Mari. Só então falando que vocês estão bem. É só uma precaução, né? 14 dias para vocês se recuperarem totalmente e voltarem com todo o gás na sequência, né? Exatamente. Obrigado mesmo. Eu sei que foi em cima da hora você ter que viajar, vir do Rio de Janeiro correndo. Elisa teve que sair das madrugadas trabalhando pra caramba também, todo mundo nesse momento. Mas obrigado, gente. Obrigado. É isso. E a gente fica em débito com vocês, né? Então, quando vocês precisarem, a gente tem que cobrir vocês também. Então, tá tudo certo. A gente se ajuda. Quando voltarmos à temporada de abraços, né? E podemos nos cumprimentar, a gente já paga essa conta, essa dívida, viu? Com muito carinho. A gente leva a bola, prometo. Oceane, sabe uma coisa que eu tava pensando? É que, bom, é um vírus novo, né? Uma infecção nova. Apesar de já estarmos aí há alguns meses já falando sobre isso, é tudo novo. Alguns sintomas, pra gente, já parecem um pouco mais óbvios. A questão... Febre. Da febre, da respiração, uma dificuldade de respirar. Isso. Eu confesso que, pra mim, é novo isso que você tá dizendo. Que a Mari não tava sentindo direito o cheiro do desodorante. Pra mim, é um sintoma novo. Surpreendente. É, pra gente também. Inclusive, a gente passou a pesquisar muito no fim de semana e a gente descobriu que realmente tem existido cada vez mais uma ligação entre esses sintomas em casos positivos de COVID-19, principalmente em quem é mais jovem. A gente conversou com vários médicos que são fontes novas, nossas. Eles disseram que sim. Existem estudos recentes, muito recentes. A doença é muito nova, né, gente? É muito difícil dizer exatamente o que acontece, dizer exatamente do que se trata, quais são exatamente os sintomas. A gente sabe que existem aqueles casos que estão sendo estudados e muita coisa ainda tá acontecendo. Obviamente, os casos que estão sendo mais aprofundados e estão tendo mais cuidado nesse momento são os casos de idosos, porque são o grupo de risco. Mas a gente percebe que cada vez mais os jovens estão sendo infectados e aí outros sintomas aparecem, principalmente esse sintoma de perda de olfato e perda de paladar. Isso também chama muito a atenção da gente. A gente vai ficar em cima desse assunto, a gente vai buscar mais informações, vocês aí da redação, a gente daqui de casa, pra orientar as pessoas. E aí a gente vai ser obrigado a fazer meio que um diário agora, né? Inclusive nas nossas redes sociais. A gente vai se falando aí no live, até pra explicar o que tá acontecendo, o que a gente tá sentindo. Muita gente tem dúvidas em relação a isso. A gente segue daqui dando a notícia de uma maneira que não é boa, que não é gostosa, que é sentindo na pele o que tá acontecendo. O médico disse que não tem por que agora a gente se separar, eu e a Mari, porque provavelmente eu também já sou um caso positivo assintomático. Enfim, que já que a gente tava junto, a gente fica junto, a gente se ajuda nesse momento. E a gente segue vivenciando na pele todas as notícias, ou pelo menos boa parte das notícias que a gente vinha dando nos últimos dias, né? Perfeito, Ciane. Melhoras, estamos à distância, mais na torcida. Em breve vai ficar tudo em paz, tudo lindo, com saúde, vocês estarão aqui sentadinhos, tá bom? Por enquanto a gente assume aqui as cadeiras, mas em breve vocês estão de volta. Vamos tocar no barco. Um abraço, Ciane, manda um beijo pra Mari também. Vou mandar, pode deixar. Sintam-se em casa, eu sei que é tudo muito novo. Eu percebi agora, antes da gente entrar, eu estava reclamando da cadeira, Elisa, que a cadeira estava muito alta. Do lado direito, aí embaixo, você tem que ter um botãozinho, você aperta, a cadeira desce, tá bom? A gente está se sentindo em casa, já está abrindo a geladeira, mexendo na sala. Toma uma cura isso aqui. Fica tranquila. A Fabiola está boazinha, todo mundo vai cuidar bem de vocês. Estou recebendo um grito aqui de uma pessoa que você conhece bem, falando que acabou o nosso tempo, acabou o nosso tempo. Eu conheço bem, é. E grita alto, né? Vocês perceberam como é aguda? Serviu. Enfim, gente, obrigado. Um abraço. Plena recuperação para você e para a Mari também. Forte abraço. Bom, o Ciane falou sobre os sintomas que a Mari trouxe, ela perdeu o olfato, perdeu o paladar também, não estava sentindo o gosto dos alimentos. Bom, a gente foi perguntar então para o doutor Jean Goristai, que é infectologista, justamente do Instituto Emílio Ribas, se são sintomas comuns para quem tem o novo coronavírus. Vamos então ouvir o que ele disse. É interessante. É interessante.